Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo doutorado do governo de Minas Gerais. Volume 3, semana número 6, pessoal. O tema dessa semana é modernização da agricultura. Mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no canal Escola Online, pessoal. Também visite nossa plataforma, www.plataformaescololine.com.br. Confira também nossas redes sociais. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia do Escola Online. Antes da gente começar, quem puder me dar a força aí de me seguir no meu Instagram pessoal, eu vou ficar muito feliz. Prof.galvão.gel, pessoal. Lá eu posto alguns conteúdos vinculados ao humor, a geografia, bem interessante. Confere lá. Prof.galvão.gel. Queridos e queridas, primeiro eu gostaria de falar algumas coisas. Por que meu vídeo está sendo postado atrasado? Ontem eu estava com uma dor na minha lombar muito intensa, além de ter vacinado e estar com um pouquinho de indisposição. Tomei a segunda dose ontem. Por isso, peço desculpas. O atraso do meu vídeo é por conta de, justamente, que o Galvão não estava 100%. Eu não estava conseguindo ficar sentado por muito tempo. Beleza? Mas aí está, agora estou 200%. Pessoal, Brasil como potência agropecuária? Não, agropecuária. Não sei por que eu errei ali, não. A gente tem que entender. O Brasil já recebe, ele já se torna um país referência, isso no período ciclos econômicos. Momento em que nós temos ali já o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, entre outras atividades ligadas à agropecuária. O Brasil já tem esse papel de destaque, principalmente pelo território grande, pessoal. O Brasil é um país de dimensões continentais. Claro, quando a gente pensa nesses ciclos econômicos, ainda é uma área muito restrita do território brasileiro sendo utilizado, mas já merece destaque. O território brasileiro já permite, justamente, justamente, a existência de vastas culturas sendo produzidas no nosso país. Quando você pega os maiores produtores agropecuários do mundo, ou eles possuem um território gigantesco, ou uma população muito grande, ou os dois. Beleza? Isso fica muito nítido. Mas, a intensificação do processo produtivo no Brasil passa pela sua modernização. Década de 60, década de 70, a partir da Revolução Verde. E vocês, assim como eu não, assim como o Charles, estão carecas de saber que a Revolução Verde é essencial nesse processo de modernização, nesse processo de expansão da fronteira agrícola do Cerrado se tornando uma grande área produtiva. E o setor primário, ligando a mineração com o setor agropecuário, são os grandes responsáveis para o Brasil ter uma balança comercial favorável. Ou seja, ele vende mais do que... ele exporta mais do que importa. Beleza? Pessoal, em comemoração à balança comercial brasileira, bebam água. Bora para os exercícios. Atividade número 1. Por que podemos dizer que a fome é um problema mais social do que tecnológico? Vou parafrasear Carlos Walter Porto Gonçalves, pessoal. Porto Gonçalves fala. A fome não é um problema de produção de alimentos. A fome é um problema social. social. Se você tem dinheiro, você come. Se você não tem dinheiro, você não come. Principalmente se for no ambiente rural. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas, ou, não vou generalizar, mas o meio rural, em percentual de população, tem mais pessoas passando fome que as áreas urbanas. Porque a área urbana, o sujeito anda dá um jeitinho, vai no lixo, pede. Agora o meio rural, não. O meio rural, às vezes, o cara está solitário naquele ambiente e acaba passando fome mesmo. Beleza? Então, pessoal, mesmo com os avanços tecnológicos, a Revolução Verde, o aumento da produtividade, isso não é um demonstrativo de acarretar, por exemplo, o fim da fome. Pelo contrário. E o pior, os países que possuem maior percentual de pessoas passando fome são países extremamente pobres e normalmente são, não grandes, mas são produtores de comida. Exportam produtos alimentícios. Isso é um grande problema, né? É isso que a gente começa a ver que tem coisas erradas no planeta. Isso não faz sentido. Não faz sentido você ver um produtor de tomate jogando caminhões e caminhões de tomate fora porque o preço do tomate está baixo. Então, não vale a pena ele levar até o Ceasa, se não tem pessoas passando fome. Mas ele tem que jogar fora para não permitir que o preço do tomate caia demais. Então, é o capitalismo. Beleza? Atividades número 2 e 3. 2. A Revolution Green. Para quem não sabe, Revolution, Revolução Green Verde. Tio Galvão também é professor de inglês e o pessoal nas horas vagas. Tio Galvão é só no Together to Be. Beleza? Mentira. Pessoal, quem teve acesso a essa modernização foram os grandes produtores que tinham condição, por exemplo, de pegar créditos de financiamento para comprar uma colheitadeira. Vou dar um exemplo. Uma colheitadeira hoje é mais de um milhão de reais. Beirando os dois milhões de reais. O pequeno produtor não vai pegar um financiamento para comprar uma colheitadeira. O grande produtor pega. Beleza? Então, o pequeno produtor não é englobado nessa modernização. Assinale a opção que faz referência aos efeitos da Revolução Verde. A. A coletivização das terras. Pelo contrário, a gente tem um agravamento da estrutura fundiária brasileira. B. Distribuição equitativa de terras. Difusão de policultura. Hum, monocultura. Também não temos essa distribuição. C. Expansão de monoculturas. Verdade. Uso de técnicas tradicionais de plantio. Falso. Revolução Verde. Técnicas modernas. Cuidado. Existem sites que colocam a letra C como verdadeira. Mas isso não está certo. Resposta letra D. Reconcentração de terras. Ou seja, você volta a ter uma concentração de terras. Você aumenta a concentração de terras. Crescimento do uso de insumos industriais. Verdade. Modernização agrícola. E agravamento da erosão do solo. Você utiliza o solo de forma mais intensa. Acarretando, por exemplo, problemas erosivos. Resposta letra D de jeans. Três. A implantação de modernos agrosistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização de práticas agrárias. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, um impacto negativo e um aspecto positivo da mecanização brasileira. Então, primeiro o negativo, depois o positivo. A diminuição média da produção. Pessoal, pelo contrário. Houve um aumento da produção. Falso. B aumento dos índices de erosão. A questão anterior fala que sim. E um positivo. Controle do êxodo rural. Falso. A gente tem um aumento do êxodo rural. Então, letra B, errada. C. Redução das áreas florestais. Verdade. A gente tem uma redução das áreas naturais florestais. E letra... E o segundo, positivo, aumenta as exportações. Corretíssimo, pessoal. A gente vende mais produtos para o exterior, o que ajuda a nossa balança comercial. E a letra D, queda do preço das commodities e conservação da biodiversidade. Não ocorre a conservação da biodiversidade. Por isso, a resposta é a letra C, de cruzeirão cabuloso que só sabe empatar. Gente, o Galvão está chateado. O cruzeirão não é mais cruzeirão cabuloso. Agora, talvez, só cruzeiro. Nem cruzeirão mais eu posso falar. Fico triste. Fico triste com isso. Sabe? Estou sabendo, nos últimos dois anos, três anos, o que é ser atleticano. Complicado isso. A gente só não pode deixar de zoar o Atlético. Pessoal, brincadeiras à parte. Eu não ligo de ser zoado, tá? Por ser cruzeirense. E também, eu gosto de brincar um pouco sobre futebol. Por isso que eu gosto de zoar os atleticanos. Atividade número 4. Assinale VOF as proposições conforme sejam, respectivamente, verdadeiras ou falsas. Em relação à leitura da paisagem agrária mostrada na foto. Pessoal, a paisagem é uma fileira de colheitadeiras escolhendo em um campo aberto. A. A modernização do campo provoca a subordinação crescente do campo à cidade. A indústria. Eu não gosto da palavra subordinação. Eu gosto da palavra interação. Destino da produção agrícola de onde recebe insumos e equipamentos. Verdadeiro. Apesar de eu não concordar com o termo subordinação. É muito mais uma interação, uma troca. Ok? O Galvão revolta-se nessa primeira aí. Segunda. A modernização da agricultura torna as paisagens agrícolas homogenizadas. Opa! Monoculturas. Faz sentido. Através da especialização produtiva, como a soja. Para atender o mercado urbano e industrial. Opa! Agricultura comercial. Cada vez mais exigente. Verdadeiro. Beleza? Você vê que eu só vou colocando os conceitos referentes ao que está sendo dito. Corretíssimo. Terceiro aí. O campo torna-se cada vez mais autossuficiente em função do seu espaço, que mais rapidamente absorve as modernizações do meio técnico do sentido informacional. De fato, o campo está completamente inserido no meio técnico do sentido informacional. Mas ele não é o espaço que mais rapidamente ainda absorve isso. Por isso, falso. Beleza? E o último. A modernização do campo reduz a população rural. Verdade. Êxodo rural. Mas contribui para a formação de uma população agrária. Hum, verdade. Que além dos boias frias, inclui agrônomos, tratoristas, mecânicos e outros profissionais qualificados que, mesmo morando nas cidades, dediquem suas atividades agrárias. Por exemplo, o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é repleto de cidades de 50, 70 mil habitantes que vivem pelo campo. Beleza? Então, verdadeiro. Ficou então verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E bora para o último exercício do PET nº 6. Assinale a alternativa correta que representa uma das consequências da modernização da agricultura. Brasileira. Letra A. Redução dos conflitos agrários. Pelo contrário. A gente tem o maior conflito pela terra. Falso. B. Comprometimento das áreas remanescentes de Mata Atlântica, do Rio de Janeiro e de São Paulo, para implantação de lavoura de cafeira. Me desculpa. Isso ocorre no início do ciclo do café. A lavoura cafeira normalmente está ligada a uma agricultura extensiva. Não tem tanta tecnologia assim empregada na produção. Então, falso também. C. E essa produção é mais oeste de São Paulo e sul de Minas, a mais moderna. Mas as grandes áreas produtoras, Zona da Mata Mineira e Espírito Santo, merecem destaque. C. Aumento da acessibilidade dos maquinários agrícolas e da dependência ao fornecimento de sementes transgênicas. Corretíssimo. A Revolução Verde traz essa maior modernização agrícola. O acesso a máquinas agrícolas, beleza? O que faz também com que ocorra o surgimento das sementes transgênicas, que são mais resistentes, tendem a trazer uma maior produtividade. Beleza? Queridos e queridas do meu Brasil, você que aqui está me assistindo pelo Escola Online, fico muito feliz de ter você aqui. Quem puder me seguir no meu Instagram, prof.galvão.g. Eu vou ficar muito feliz também. Queridos, mais uma vez, desculpa. Esse vídeo está sendo postado um pouquinho atrasado, beleza? É sempre um prazer estar aqui com você. Pet 4, provavelmente teremos um Pet 4, sim, pelo que o governo falou. Estaremos juntos também no Pet 4, beleza? Tio Galvão não deixa vocês na mão, muito menos o Escola Online. Não esqueçam também o nosso projeto Enem. Você aí que está no terceiro ano vai fazer o Enem, ó. Aulinhas gratuitas ao vivo pelo YouTube todos os dias à tarde, todos os dias de segunda a sexta. Ah, professor, não dá para eu assistir. Beleza. Entra na nossa plataforma que as aulas estão disponíveis lá para você, beleza? Não só a aula, mas um materialzinho também com um resuminho a respeito do conteúdo da aula, beleza? Forte abraço. Tamo junto. E até daqui a um mês, mais ou menos. Valeu! Tchau. 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 Tchau.